E aí galera, tudo numa nice? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é mais uma batalha, é a penúltima batalha da primeira fase do Flair Boy TV Battle aqui do canal. E hoje, quem a gente tem aqui pra fazer essa batalha? Nós temos Bigel Pela da Venezuela versus Wanderson Bucky aqui do Brasil, certo? Então é isso, fiquem preparados aí e não esquecendo que vai estar passando aqui pra nós os nossos patrocinadores. Marcos Solar Sound que tá aí patrocinando a competição. Os produtos aqui estão aqui, o Instagram dele tá aqui, vocês podem seguir lá porque é eles que estão dando essa força aqui pra nós, beleza? E também não esquecendo do meu amigo Franklin da Churrascaria Aliança com Deus, que é aqui de Manaus, lá da rua Itaoba. A churrascaria dele funciona todos os dias, dia e noite. Então, tá aparecendo também a página do Facebook dele aqui. Vocês podem estar indo aqui na descrição do vídeo. Tem o link do Instagram do Marco da Solan Sound. Tem também o link da página do Facebook do Franklin da Churrascaria Aliança com Deus. Fechou? E também não esquecendo que a Confecção Insista tá patrocinando aí junto comigo a vestimenta do canal pra quem for campeão ou campeã aqui do canal, certo? Tá aparecendo aqui também o cartazinho da Confecção Insista pra vocês conhecerem. Se você for aqui de Manaus, se você quiser confeccionar qualquer tipo de roupa, fazer a roupa do zero, ela faz lá, a Dona Nazaré. Beleza? Então é isso. Não se esquecendo que... DJ Kinoa que tá aqui tocando os sons pra nós. Apareceu no Instagram dele aqui. Então, se você não segue DJ Kinoa, já segue lá e fortalece lá também no Insta dele. E vocês podem conferir os trampos dele lá. E também o nosso B-Boy Udi aqui, jurado da competição. Tá aparecendo aqui também o Instagram dele. O bichão é monstro, então vocês podem estar conferindo lá no Instagram dele e trocar uma ideia caso você queira ter alguma dica de como você pode batalhar ou construir a sua dança, suas sessions, certo? Ele é bastante criativo, então com certeza ele pode agregar muito se você for conversar com ele. Fechou? Então é isso. Vamos pro vídeo. Miguel Pila vs B-Boy Wanderson Buck. É nóis. É nóis. É nóis. O que é isso? 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 O que é isso?